Música No Amazonas, os rios representam as estradas. Transporte aqui tem que ser, na maioria das vezes, pela água. No passado, esta realidade dificultava, entre várias situações, o acesso à educação. No interior, durante anos, jovens e adultos deixaram de estudar pela dificuldade em chegar nas escolas. Pensando nessas condições, o governo do Amazonas investiu em um centro de mídias com transmissão em tempo real de aulas para o interior e as comunidades rurais. Em 2007, foi criado o centro de mídias com o projeto Ensino Médio Presencial com Mediação Tecnológica. São mais de 30 mil alunos em todo o Amazonas, divididos em cerca de 1.600 turmas do ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos. Visando este público, o programa Ciência na Escola, PCE, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, quer, por meio de uma ação, alfabetizar científica e tecnologicamente estudantes e professores do Estado. É um programa que trabalha com os processos de alfabetização científica, destinado a pessoas que estão ainda, a partir do sexto ano, até o final do ensino médio. Ele envolve professores, envolve os estudantes e envolve toda a escola, de uma maneira geral. O projeto, ele trabalha, cada professor, ele tem um financiamento e ele passa a ser um bolsista durante um determinado período de tempo e, para isso, ele desenvolve a pesquisa de seu próprio interesse, onde ele passa por todos os trâmites legais de submissão e avaliação de sua proposta. O primeiro passo da alfabetização científica já começou com uma transmissão ao vivo do curso de metodologia da pesquisa científica aplicada à educação básica. Você é voltado para o professor, mas o professor vai ter uma capacidade de escrever melhor o seu projeto, de poder conduzir melhor o projeto que hoje acontece nos municípios. Nós estamos em 22 municípios hoje com o programa. E, para o aluno, se o professor está bem capacitado, ele vai, com certeza, ofertar melhores aulas e esse aluno que passa pelo programa Ciência na Escola entende como que a ciência influencia o seu dia a dia. Hoje, quando a gente usa um telefone celular, vacina que a gente toma e melhora a nossa vida, o remédio que está disponível, hoje, no interior mesmo, mecanismos de transmissão, como esse que nós estamos hoje aqui falando, são oportunidades advindas do desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico. Então, se esse aluno que passa por esse processo, esse professor que forma melhor esse aluno, não for para a academia, com certeza ele será um cidadão melhor preparado para o desenvolvimento do nosso Estado. Atualmente, o PCE contempla cerca de 230 projetos, beneficiando mais de 1.600 bolsistas. A parceria entre o programa e a transmissão do Centro de Mídias quer incentivar a produção de novos projetos. É importante o PCE porque ele vem levar para o nosso professor, é uma forma de capacitar, porque todo professor, pesquisador, é um profissional, com certeza, melhor capacitado para poder desenvolver seu trabalho. E essa linha de pesquisa que é desenvolvida dentro do PCE leva os nossos alunos a conhecer ciência, a trabalhar a ciência. E à medida que esse aluno, durante o ensino fundamental até o seu final de educação básica, o ensino médio, ele vai estar lidando com ciência. Ele está melhor capacitado para inserir no mundo da universidade. Porque a universidade com aluno que já conhece pesquisa, que já conhece o que é ciência, com certeza ele vai ter muito mais facilidade de desenvolver um bom curso de licenciatura, de graduação na sua área de preferência, com melhor capacidade. Com certeza será o melhor profissional que nós teremos no nosso Estado e no nosso país. Legenda Adriana Zanotto